Olá, eu sou Léa Freire, sou arte-educadora e ceramista do projeto Fábricas de Cultura Zona Leste. Hoje, mais uma pílula de arte, vamos aí nos curando, né? Enquanto essa vacina não chega para todo mundo, tá bom? Nada melhor do que a arte, né? A arte existe porque a vida só não basta, já dizia Ferreira Goulart, né? Hoje nós vamos trabalhar um pouquinho, falar um pouquinho sobre Emanuel Araújo. Vocês já conheceram alguma obra do Emanuel Araújo? Conhecem? Ele é um escultor e artista brasileiro, baiano, lá de Santo Amado da Purificação, Contemporâneo de Gil de Caetano, uma ótima safra, né? Tem deixado pérolas incríveis para a gente aí, né? Todos os três e muito mais, a Bahia é cheia de gente boa, né? Que deixa coisas boas para a gente aí, só usufruir. Bom, Emanuel Araújo tem uma obra no metrô Palmeiras Barra Funda. Vocês já passaram por lá? Já viram essa obra? Ela se chama Roda, uma obra enorme, tem de nove metros por três de altura, e ele intitula como a Roda, ela é de aço, foi fundida em aço e ele pesa quase duas toneladas e meia, né? Tá ali na plataforma, perto da escada volante ali. Vamos ver um pouquinho mais sobre ela? O Emanuel Araújo fala que ela é uma roda em movimento, né? E ele deixa essa frase. Inspirei-me numa roda em movimento, cortada por fragmentos geométricos, para dar continuidade ao seu deslocamento. É o princípio natural de uma roda em movimento. Quem passa pela obra percebe o poder de uma forma que se desloca no espaço. Por isso, essa forma tem nos seus três tempos essa dinâmica. Emanuel Araújo. Que interessante, né? Essa roda em movimento, como se ela estivesse rodando, né? Como se ela estivesse saindo dali, passando por ali. Mas esse três, porque esses três tempos, será que ele está falando do passado, do presente e do futuro? E é engraçado que esses vazados, a gente consegue visualizar ali toda aquela passagem do metrô, as pessoas indo e vindo. E nesses tempos todos, né? A gente passa, a gente já passou, né? Ou a gente vai passar, né? Incrível que esses vazados dão uma leveza para uma obra tão grande, né? Uma chapa de aço tão pesada, né? E ela fica leve com essas dobras, né? Com essa forma, como se ela estivesse nessa dinâmica mesmo. É linda. E o branco, né? O branco traz mais leveza ainda para ela. Uma obra incrível, assinada por ele lá embaixo, olha. Uma obra incrível. Vale a pena a gente dar uma passadinha por lá. Para. E sente essa roda rodando, né? Sente toda essa questão do tempo, que às vezes parece que está presa ali, nesses três movimentos, mas ela roda, mas ela não para, né? O tempo não para, né? Como as pessoas ali no metrô mesmo, né? Muito obrigada. Falando só mais um pouquinho do Emanuel Araújo, ele é diretor do Museu Afro-Brasileiro. Ele já vem com uma história de diretores de outros espaços, como o Museu da Bahia, como a Pinacoteca do Estado aqui de São Paulo. E agora ele presidindo esse museu. E ele tem um acervo enorme dentro do museu. Um acervo particular de obras afro-brasileiras, né? Então, vale a pena conhecer. É um museu incrível, gente. E a direção dele é esplendorosa, né? Vale a pena conhecer. Ali no Parque do Ibirapuera, dentro do Parque do Ibirapuera, vale a pena conhecer. É um museu que me encanta. Eu gosto muito dele. E ficam todos convidados. Duas pílulas de arte hoje. Tanto a obra dele lá, como várias obras dele que estão no museu e que estão fora, inclusive no Parque Ibirapuera. Então, vale a pena dar uma olhadinha. Emanuel Araújo, tá bom? Tchau por hoje é só. Obrigada. Obrigada. Emanuel Araújo, tá bom?